Nós somos também Deus? Isso aqui é uma manifestação de Deus, isso aqui que está acontecendo agora? Então, quando a gente duvida ou questiona Deus, é o próprio Deus se questionando? Não, é você não alcançando quem você é, porque a maioria de nós não alcança quem pode ser. Em Cristo Jesus, eu sei quem Deus é e sei quem eu devo ser. Essa é que é a maravilha. Eu sou tão feito a imagem e semelhança de Deus, isso não é corpóreo, é espiritual. Eu tenho essa capacidade de fazer esse loop existencial e dizer eu sou, que é o que Deus é. Quando Moisés perguntou, a quem eu direi no Egito que me enviou para libertar o povo? Deus disse para Moisés de uma sarça que ardia, olha que coisa muito doida, um matinho ardendo, num diálogo transcósmico com Moisés. E aí ele diz, dizem que eu sou o que te enviou. Eu sou o que te enviou, aquele que é te enviou. Então, Deus é indesignável, inominável, por isso os judeus, o nome de Deus para os judeus é praticamente um nome impronunciável. Eles usam outros termos, El, no passado, Adonai, outras manifestações do El Shaddai, dependendo do que eles estavam na expectativa, se era a libertação, era o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor dos Exércitos. Aí você vê que tem horas em que o Senhor dos Exércitos não tem nada a ver com o Exército que vai lutar aqui. Os antigos chamavam também o mundo astronômico de Exército dos Céus. Anjos, o Velho Testamento está mais cheio de vida extraterrestre do que a gente quer admitir. Ele tem visto... Anjos, quem é anjos? Ele não nasceu em Nova Iguaçu, nem em lugar nenhum. São caras que vêm de fora. Alguns podem estar vindo até do mesmo ambiente universal da gente. Mensurável a partir de 14 milhões de anos do Big Bang. Mas esse não é necessariamente o único universo. Devem e podem haver, de acordo com a teoria das cordas, tem pelo menos 10 lâminas universais simultâneas. Eu estava vendo um vídeo teu que tu disse que na Bíblia existem evidências do multiverso. Ah, sim? Como é isso? Os próprios anjos. São seres que vêm do nada, entram numa chama de fogo e desaparecem. Você tem todo tipo de anjo. Você tem 10 categorias de seres angelicais. É que o nome dado aos anjos é o nome mensageiro, é o carteiro, é o e-mail divino, é a comunicação. Ele é o cara que leva a mensagem. É o zap. É o zap. E é um ser existente. Agora, ele tem todas as formas, tanto quanto ele adquire formas. Tem categorias angelicais que ficam iguaizinhas a um ser humano. Andam com o ser humano e o cara não percebe que está andando com o anjo só depois. Mas tem aqueles que já chegam arrebentando. São chamas de fogo falando com você. Mas isso, as pessoas daqui veem? Mas isso nós humanos, a gente consegue ver isso? Ter acesso a isso? Possuímos. Os seres da Bíblia e do Novo Testamento viram, tanto quanto eu já vi. Eu já vi. E, por exemplo, pra gente não falar de anjos chegando, oi Caio, meu filho, não sei o que e tal. Isso nunca aconteceu comigo. Eu ouço dentro de mim. Agora, eu já vi entidades de uma outra dimensão que chegaram à minha presença, do meu pai e de mais treze amigos meus, entre Niterói e São Jesus de Itabapuana. A gente ia fazer um jogo preliminar lá, quando veio aquela bola e parou na nossa cara. Imensa. Eu não sabia que distância você estava, mas ela olhava pra você. Papai parou o carro, a gente ficou quieto olhando pra aquilo, aquilo nos observando, a gente observando aquilo. Eu, calado, perplexo, meus amigos trêmulos, apavorados. E eu falei, pai, o que é isso? Aí ele falou, filho, não é da nossa ordem de coisas. Aí continuamos a observar, de repente aquilo sumiu da nossa cara. Outra vez, eu estava pra casar, já era pastor em Manaus, pregando. Estava numa aula de física com o professor Bessa. Quando de repente eu ouvi aquele alarido, aí nós corremos pra janela da classe. Eu fiquei ao lado do professor, nós olhamos pro céu e tinha uma espécie de pão de açúcar completo, sabe? O pão de açúcar, você tem aquela meia traça e o resto tá dentro da terra. É como se o pão de açúcar tivesse um outro igual, um outro lado igual em bairro da terra, que tivesse vindo. Não era nada brilhoso, não era nada disso. Tinha umas luzes que atravessavam de dentro pra fora aquilo ali. Aquilo ficou na nossa frente uma meia hora, cara. Sem som, sem nada. E nós em choque. Meu sogro era o capitão dos portos de Manaus. Ele reuniu a marinha, eles ficaram observando. O negócio era tão grande que ele saiu bem de lentamente de cima da cidade de Manaus, atravessou o Rio Negro, que tem oito quilômetros, como se quase não tivesse atravessado de ponta a ponta. E depois seguiu na escuridão do Rio Negro e da noite e sumiu no fim do Rio Negro. Iminso. Não tinha e nem tem ainda hoje nenhuma tecnologia humana que mantenha uma montanha daquele tamanho parada na tua cabeça sem fazer som nenhum. E depois aquilo vai. Pra mim é uma manifestação de natureza. Os antigos iriam dizer, angelical, como o Ezequiel, no capítulo 1º do livro de Ezequiel, eles estavam no exílio em Babilônia e agora já estavam na Pérsia. Já era domínio persa, as margens do rio Ular. No capítulo 1º do profeta Ezequiel e no capítulo 10, ele diz que as revelações que ele recebeu vieram desses entes, que eram uma roda girando dentro da roda, girando dentro de outra roda, com luzes de uma glória que ele não podia imaginar. Imagina um cara há 3 mil anos atrás dando de cara com um negócio desse. É pra enlouquecer, né? E aí aquilo pousa diante dele e ele viu cambotas, perninhas, onde ele pousou. E dali saem os seres que trazem a mensagem pra ele de que o povo ia ficar ainda no cativeiro, mas iria voltar pra sua terra. Que eles continuassem perseverando, orando a Deus, que a oração deles não era desprezada, que ele e Daniel, se diz a Daniel a mesma coisa numa experiência semelhante na mesma época. Eram seres muito amados. E a oração de vocês é ouvida. Aí tem um monte de coisas que a nomenclatura bíblica serve pra hora. Mas as mesmas coisas acontecem aqui entre nós e a gente chama por outros nomes. E aí parece que não tem nada a ver com o que um dia a Bíblia narrou. Como assim? Por exemplo, o que tem de avistamento de seres e de aparatos no mundo é uma coisa de louco. Pro bem e pro mal. E hoje em dia os pesquisadores, que estão cada vez mais unânimes em relação a isso, tem consciência de que tem entes desses que vêm totalmente pro bem e tem outros que chegam pro mal. Como a própria Bíblia define esse tipo de guerra trans-terráquia. E de enfrentamentos. Na minha terra lá no Pará, Em 1977, vocês já devem ter ouvido da Operação Prato. Que o próprio Exército Brasileiro mandou um contingente com medo que fosse coisa de terrorista, de qualquer outra guerrilha. E foram e não era. Era uma população inteira afetada. E era uma luz que vinha de entes estranhos e fazia um triângulozinho de três furos no pescoço das pessoas ou do braço. E as pessoas ficavam, às vezes, dias e dias e dias sem consciência de si. Algumas voltavam falando de abduções, de coisas mais variadas e todas com medo, não gostando da experiência. Tanto quanto tem outros que são visitados por coisas que lhes trazem uma alegria de existir, um sentido de vida pra além do instante e do momento. Acontece pra todo lado. Na Rússia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil já se divulgou mais do que hoje. Hoje em dia tem uma política de abafamento. Enquanto a NASA está abrindo os dados cada vez mais, porque eles mantiveram isso oculto muito tempo, aqui a gente está num processo de ignorância reversa. E na Europa, tem lugares do mundo inteiro, na Índia, tem histórias que vêm do mundo todo. Agora, pra mim, são manifestações que do ponto de vista da nomenclatura bíblica, eu chamo de anjo, de principado, de potestades, de poderes, de tronos, de soberanias, de girantes, tem um monte de outros nomes bíblicos, mas não é a nomenclatura bíblica que tem que encerrar a definição do que isso é. Foi só o que era possível nomear àquele tempo, naquele espaço. Mas, por exemplo, na ressurreição de Jesus, diz que anjos estiveram lá. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem isso. No caso de Marcos, são homens vestidos de branco na frente da tumba que removeram aquela pedra de duas toneladas. Aí vem, Lucas também narra a ressurreição, mas sem se ater ao que aconteceu no jardim de José de Arimatea, onde Jesus foi colocado na tumba nova. Mas Mateus é o mais Spielbergiano de todos, na definição. Ele diz que apareceram entes como relâmpagos. parece uma cena de Spielberg mesmo. Relâmpagos falantes que disseram por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. E esse Jesus, a ele mesmo, foi dado todo o poder e está acima de todas as camadas universais, acima de todo o principado, potestade, poder e tudo mais. Porque se a criação aconteceu porque o Cristo, que é o Cordeiro, que é aquele que se oferece como criação do universo e tudo explode dessa oferta de amor que a gente chama de sacrifício, mas para ele foi só uma entrega de amor, foi um dar de amor que criou todas as coisas, isso mesmo se repetiu provavelmente num dos ambientes mais rasteiros do universo, que é o nosso. Porque ele, sendo Deus, Paulo diz, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele está se referindo a uma coisa que já tinha acontecido antes e que agora está se repetindo na plenitude da história humana no Império Romano e tudo mais. Antes a si mesmo se esvaziou e reconhecido como figura humana, foi humilhado até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, para que todas as criaturas confessem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, o que estava acontecendo ali há dois mil anos atrás na Palestina tinha consequências cósmicas em todos os níveis, como os apóstolos dizem que aquilo se transformou em espetáculo para anjos, para principados e potestados porque aquela entrega era uma coisa tão louca, aquele era um amor tão maluco, aquela era uma oferta tão indescritivelmente divina que não dava para conceber, aquele é o extremo do amor. Por isso que eu comecei te dizendo que amor é uma escolha e amor por quem te ama, por quem te desama, por quem te odeia, por todos, é quem você é, amor é quem eu escolho ser e foi a escolha de Jesus, o Cristo habitava Jesus, mas o Cristo é anterior a Jesus, Jesus nasceu no espaço-tempo, filho de Maria, com uma inseminação alienígena, que a gente sabe pela declaração bíblica que foi obra do Espírito Santo nela, mas é alienígena o acontecimento, um óvulo com uma indesignabilidade fertilizante, e ele nasceu dessa junção, então, Jesus nasceu no espaço-tempo, agora, o Cristo de Deus nunca não foi, e todas as coisas são por meio dele, para ele, e existem nele, agora, vai dormir com esse barulho, né?